Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar, onde o céu molha o chão Céu e chão grudam no pé, amarelo, azul e branco Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar, onde o céu molha o chão Céu e chão grudam no pé, amarelo, azul e branco Eu não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim Não sei, não sei, não sei diferenciar Ao meu passado, eu devo o meu saber e a minha ignorância As minhas necessidades, as minhas relações A minha cultura e o meu corpo Que espaço meu passado deixa pra minha liberdade hoje Não sou escrava nele Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado O peito tá escancarado e não tem medo, não Não tem medo, eu canto pra viver Eu vivo o que tenho cantado A minha voz é meu império, a minha proteção Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado O peito tá escancarado e não tem medo, não Não tem medo, eu canto pra viver Eu vivo o que tenho cantado A minha voz é meu império, a minha proteção Meu caminho é novo, mas meu povo não Meu coração de fogo vem do coração do meu país Meu caminho é novo, mas meu povo não O norte é minha seta, o meu eixo, a minha raiz E quando eu canto cor E quando eu grito cor Quando eu espalho cor Eu conto a minha história Dese a ver. Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei